E aí galera pessoal eu sei mais um vídeo de áudio porque e pessoal as personagens aqui não que eu tô fazendo é um protesto você sabe que eu tô passando as imagens pessoal é pouca coisa então eu não não tenho necessidade de eu gravar um vídeo meu minha cara é o nome dele ele é Ted Canty foi criado por Bill Finger e Weiss de primeira paixão foi Tent Comissão de janeiro de 1943 pessoal esse vídeo vai ser parte da Pest Sociedade da Justiça da América e da Liga da Justiça porque ele faz parte da Liga pessoal e nenhum Ted Canty é um membro da longa data da sociedade da América um boxeador pesado da classe mundial quando a gente ficou embarrado e também de nosso mundo que desenvolveu uma idade mascarada para passar a ver outras pessoas a usar o nome da idade grande de grande sua fiada em Andermottes se viu um susto tem vibe a ele e seu filho Dom Bruce homem gato que é doutorado por ele como sendo o segundo paterno em meio das cidades em história finais anos 2000 pessoal eu falei né a verdade ele pessoal ele é um boxeador normal é um humano normal ele eu não tenho poder isso ele ele é um boxeador de campeão mundial ele sabe que tá capoeia, wikiptor, wikispunk, curvemaka, mawai, tai, maite, maite, te cuido, pessoal ele recebeu nove vidas com um resultado de ofentício mágico ele explicou sua longevidade as novas vidas são não mantiveram jovem mas ficou jovem mas também tudo de volta a vida dele se voa especificamente morto e também suplementemente forte e supermente ágil cidade inspirada na figura de um gato negro tá dando um minuto e pouco pessoal então seu caso eu só acho que tá passando as imagens tô vendo aqui pessoal outras mídias ele apareceu em inglês sem limites batman os pavos inimigos batman os pavos inimigos agora que eu falei aqui eu vi aero não decentei para nada ele via treinador da laero e deu panthea ele é vigilante e o também passei aí mais uma vez coloquei aí o catars aí a foto né da que vai ter que é instagram que eu acho que essa menina que vai sumir aqui ele também aparece acho que ele é morto logo no mesmo episódio e essa mulher acho que essa menina vai substituir ela ele pessoal eu não sei se eu se você eu vou tentar fazer do do meu noite os outros tá joga aqui e beleza eu quero ver o resto tchau deixa o like tá 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 tá